Nossa, aí eu espinei, velho, aí é foda, mano. Aí é foda, chat. Aí é foda, mano, eu espinei, mano. Ah, não, todo cara morreu, vai ficar mandando o mandeirão. Agora eu só voltei. Tomeado, mano, tomeado de marcar, tomeado. O Zé da mãe tá dando só a feita. Toma, meu! Toma, vira de 0 a 3! Toma, vira de 3 a 0 aí, vai tomando. Ô, meu Deus, de novo isso? Ó, os caras bugando a sala. Aí não tela, não, mano. Ah, não, mano. Ah, não, chat. Os caras viram pra trolar, mano. Olha a habilidade dos caras. Olivia, 3 de Mitris, 3 de Tiva. Álvaro, ah, não. Aqui eu já vi, já, chat. Aqui eu já vi, mano. Os caras tá telando pra, tá ligado, né? Pra fazer eu passar raiva, mano. Aqui eu já vi, mano. Vou nem tiltar isso aqui, mano. Não vou ruxar, não, filho. Eles querem que eu ruxo, não vou ruxar, não. Nossa, aí eu pinei, véi. Aí é foda, mano. Aí é foda, chat. Aí é foda, mano. Eu pinei, mano. Ah, não. Toda vez o cara morrer, vai ficar mandando o Madeirão. Aqui eu já vi, chat. Aqui eu já vi, parceiro. Eu já vi, já conheço a história. Deixei fugido. Tempo esquerdo. Tá grudando no pé. É só um time. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do geneve, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, mano. Ah, vai se tomar no... Mano. Não quero jogar mais, não. Não quero jogar mais, não, mano. Tá puerto, mano. Que isso, mano. Daí eu vou ter que fazer o impossível também. Eu vou ter que fazer o possível e o impossível. Eu vou ter que fazer mais uma bomba em mim. O cara pegou a open drop. Que legal. Que legal. Ó, os caras dando muita vida, filho. Pula a porra. Acabou o shot. Ah, vai tomar no... Ó, os caras, viado. Ó, os caras, mano. Ó, os caras, mano. Que isso, mano. Os caras tem que montar quatro caras pra ganhar de um, mano. Que isso, mano. Se me der essa, ó, pra eu ganhar. Ele que é a W. Caralho. Caralho, hein. Tá na live. Caralho. Tô pronto, mata um aí, mano. Pô, tá 0-3, caralho. Tô quanto? Tô 0-3, posso falar. Toma. 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 Pula. Por que você quer pular? Pula. Vai jogar pra esquerda aqui, mano. Meu Deus do céu. Começou, mano. Tô igual pra isso, mano. Ah, não, mano. Olha isso, mano. Como é que pode, mano? Como que pode, mano? Morrer todo mundo, véi. Mano, como é que vocês conseguem, tá ligado? Morrer todo mundo, mano. Como é que os caras conseguem, véi? Como é que os caras conseguem, parceiro? Esse mapa aqui é foda, véi. Esse mapa aqui é tenso, parceiro. É tenso. Deixa eu melhorar aqui, meu colete, que eu vou precisar. E aí, mano? Eu sei que você tem potencial, mano. Eu sei que você tem potencial, mano. Vambora, mano. É eu e você aqui, fio. Dois dois, eu não quero saber de nada, não. Ixi, vai. Mano, mas dá meu dano, viado. Me batendo de canto, viado. Uau, viado, é isso. É, pra cá tá a boca. Tá mandando eu cala a boca. Tô motivando o cara, tá mandando eu cala a boca. Boa cura. Boa cura. Boa cura. Boa, viado. Eu falei que tem potencial, caralho. Falei. Morda a canela dele. Morda a canela dele. O que ele quer tá mole? Só ele. Aí, vem. Ó os caras, viado. Eu tô motivando os caras, tá ligado? Fazendo um entretenimento. O cara tá todo ignorante, viado. Pra que isso aí, viado? Tá mole, não cola aqui, viu, mano? Tá dourado. Bora, narigudo. Bora, bora. Ah, bora o caralho. Tá todo ignorante aí, porra. Ó o cara aí, viado. Ó o cara aí, na plataforma aí. Caraca, mano. Eu acho que o maluco atravessou a tela do celular agora, dude. Só fez. Tá batido aí, cabocinho. A luz. Dex. Ah, porra. Ave Maria. Quem que jogou? Quem que jogou? Ah, tá embaixo ali, ó. Poxa, cadê o cara, viado? Tá atrás do galpão. Rezeba. Ele se escondeu, viado. Deu a volta lá. Eu tava do outro lado. Ah, direita, não. Ah, qual jeitinho da lenda? Toma na cara aí, ó. Toma na cara aí. Passa sem. Toma na cara. Vai tomando. Toma, toma. Mano, alguém vai subir na plataforma lá. Fica vendo, chat. Alguém vai passar pra subir na plataforma. Ó, ó. Ó. Vai vendo, ó. Fica vendo, chat. Tá no meio aí, ó. Eu acho que eu vou continuar o marroquim da capa, né? É o pinto de aço aí. Fica aí no meio aí, sozinho. Toma. Toma. Ai, boy. Maluco, deu um capa pulando aqui agora. Gente, é mobile. Relaxa, relaxa. Vou matar ele. Mate, mate. Fodeu. Bora, ruim. E aí, tu, cara aí? Tô jogando pra tu, seu ruim. O poder que me assiste tá tão boa, mas parece que tá tão ruim. Tem um cara aqui, pô. Como é que tá? É bom jogar bomba, seu arrombado. E aí, daqui, olha aí. Ai, 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 vai, vai. Boa, mano, boa. Botou pra correr, botou pra correr. Mamor. Agora eu só vou ter. Do minhado, mano. Do minhado de marcar do minhado. A ideia da mãe tá dando só feita. Toma, meu. Toma, virado de zero trade. Tô virado de três a zero aí. Vai tomando. Vai tomando. É homem, pô. Vai tomando. É uma coisa. É um bom. Vai tomando. Cê é louco. Cê é louco, filho. Vai tomando. Cê é louco. Cê é doido. Fica de coração. De nosso irmão. Que não pega zoas do morrão. Eu tô de Nike. Deve ser de uma função.